Salve galera que acompanha o canal TruqueForce, veja esse flagrante, o caminhoneiro aparentemente esqueceu de puxar o freio de estacionamento e o caminhão começou a se movimentar sócio, por sorte o caminhão parou sem causar um grande estrago, canal TruqueForce, o canal dos caminhões. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri